Olá, dentre as várias músicas cantadas por Raul Seixas, em uma delas ele diz, não pense que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Quantas vezes nós achamos que as situações estão perdidas? E faltam-nos talvez esses três pontinhos colocados nessa letra. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Esse ter fé em Deus não é uma questão de religião, é uma questão de religiosidade. Ter fé em Deus não é uma questão de uma prática em uma das escolas religiosas, mas sim em uma prática interior. Esse ter fé em Deus é esse momento em que nós entregamos-nos ao Criador sabendo que a inspiração virá. Talvez a solução não virá, porque a inspiração é que nos fará dar a solução. Talvez a solução esteja em nós. E esse amparo divino vem como um propulsor para que percebamos como que no insight essa forma de agir que soluciona as nossas dificuldades. Tenha fé na vida é perceber os sinais da vida. A vida sempre nos dá sinais. A vida nos manda sinais, nos manda recados por circunstâncias, por situações, por sentimentos, por outras pessoas. Quando a situação se nos apresenta difícil, nós devemos buscar ajuda. Não adianta nos fecharmos em nós mesmos. Nós precisamos buscar ajuda em pessoas, amigas, em pessoas profissionais de determinadas áreas. Ajuda justamente para que ideias outras possam se somar às nossas. E aí construímos um caminho. Isso é ter fé na vida. É usar os elementos da vida. Usar aqueles elementos que estão na minha vida. E ficar com o ouvido colado na voz da vida que nos chama a atenção. Quando nossa intuição fala, quando nossos sentimentos falam, e quando nós prestamos atenção naquilo que as outras pessoas falam para o nosso bem. Os pais, irmãos, colegas de trabalho, amigos, não nos fechemos, não nos fechemos a essas ajudas. E não deixemos de pedir o auxílio quando acharmos que precisamos. E aí ele fecha dizendo, tente outra vez. Quantas vezes, quantas vezes forem necessárias? Se há um propósito, se há uma necessidade, quantas vezes forem necessárias? Portanto, não pense que a canção está perdida. Tenha fé em Deus. Tenha fé na vida. Tente outra vez. Um bom dia para todos nós.